Fala Junão, e aí? Junão, já viu o Harley da Itália? Harley da Itália, cara, se liga aí. Vou fazer um programinha diferente hoje nessa segundona aí. Cara, a gente foi num lugar espetacular e eu vi uma Harley Davidson italiana. Você já viu um negócio desse, Juninho? Cara, a gente foi num lugar bem bacana, dá uma olhada aí. Dá licença. Beleza? Ficou? Beleza? O que é isso aqui, é a Disney? É a Disney aqui? Tem moto, mas tem coisa boa aqui também, hein? É uma de cada região ou é tudo... Não, essa aqui é com canela, essa aqui é só no Carvalho, essa aqui é com umburana e essa aqui é com cana de açúcar. E essa aqui é com folha de maconha. Sério mesmo? Olha, rapaz... Vou começar pelo começo tomando uma dozinha, né? Cadê a de canela? Canela é de mulher. Então eu vou tomar de maconha, pronto, agora eu só falei. Já me tirou, pô! Que isso? Olha aí, escorrega, pô! Escorrega, né? Não vou ficar vendo coisa não, né? Você tá dirigindo? Agora não. Só pra vocês darem uma olhada, cara. Olha o que é moto. Ó, vou dar uma liçãozinha aqui. Lição não, né? Mas vamos vendo. DTzinha 180, a TT 125, a Grally SXT, que era 16.5. Ruim! XLX 350, essa aqui Minic, que eu não conheço. Essa Harley aqui veio pro Brasil e tinha aqui. Essa XL da Honda também, foi a primeira trail da Honda importada que tava aqui no Brasil. Olha aí, uma YZ 250 da Yamaha, importada também. E a Montesa, cara. As Montesas aqui, 360. Que era um canhão também, essas Montesas, cara. As Moto Trail da época que, meu, faziam sucesso aqui nos anos 80, cara. Absurdo, velho! Você quer a Flathead? Ai, 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 cara! Do jeito que eu gosto, tá? Flathead Springer... Springer... Descantado, né? Só dar aquela pausinha agora, pra lembrar vocês de que, tá curtindo? Se inscreva no canal, ativa o sininho. Já deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal se não é inscrito, né? Ativa o sininho. Deixa o like! Pode comentar, tem alguma moto que você viu aí que te lembra algum momento da sua vida? Comenta aí embaixo. Vamos seguir. 1340 Evolution, Heritage, cara. A moto mais clássica ainda em produção da Harley Davidson. Putz, esqueci. Como é que é o nome dessa moto mesmo? Maruxo Lilac. Maruxo Lilac. Que ano que é? Acho que era de 62. 62? É, porque eu vi pela placa. É muita moto pra lembrar. A memória, a memória tá aqui, velho. Maruxo Lilac, cara. Olha o motor dela, velho. Cara, uma coleção de moto aí de ficar impressionado, hein? E o mais gostoso, que enquanto você tá vendo essas motos aqui e tá proseando, você vai conversando, vai aprendendo e aqui só pode conversar, aqui só é permitida a conversa se tomar a cachaçinha, tomar a cerveja e fumar os carrinhos, né? Isso. Só não pode tomar o resto. Tem restrição. É, não é vale tudo, né? Não é vale tudo, cara. E daqui a pouco nós vamos ver o outro galpão que tem mais um pouquinho de moda. Deve ter uma meaduza lá. Tem uma meaduza? É, por aí. Tá vendo essa jaqueta aqui, cara? Jaquetinha da hora, da custom art. Aí, ó. Cara, essa jaqueta tem um negócio muito legal que é o seguinte. Você tá com... parece uma blusa de flanela, só que... Aqui, ó. Ventilação, ventilação. Um bolso. E o mais legal, ela é a prova d'água, cara. Ela tem o forro à prova d'água e tem o bolso interno pra você colocar celular, colocar carteira, ficar protegido da chuva. Aí você fica aqui no estilo, com uma roupa bacana pra combinar com a nega, né? E lá na custom art tem, cara. Um produto super legal que o Bunche faz aí. E o toque importante dessa jaqueta aqui, além dela ser bonita à prova d'água, ela tem uma segurança, porque ela tem reforço no cotovelo, reforço no ombro, reforço nas costas. Então, quer dizer, além de você tá no estilo, velho, bonitão, tá protegido também. Eu tenho que falar, porque é uma coisa bacana, eu curti pra caramba. Então tá aqui, ó, a dica de hoje, beleza? Valeu aí, ó. Jaquetinha da hora da custom art ficar. Passei 15 anos sem tirar fé, caralho. Mas aí, você chega à conclusão, no final da vida, que o que importa mesmo, é que você cumpriu sua obrigação, cuidou dos seus filhos e tal, agora, eles andam sozinhos, eles tem perna pra isso, e o que cê deixa, é a sua descendência, cê não deixa mais nada, cê não vai levar bosta nem nada. Tão entrando aqui no... Esse galpão é novo, lógico que é novo, tá na cara que é novo, né, pô. Aí, ó, pra quem gosta de inglês, aí sim. Eu vou falar uma coisa pra vocês, cara, tem tanta moto aqui que eu não sei nem como é que dá pra falar, cara, é muita moto, velho. Porra, sabe quando cê entra num lugar e vê tanta coisa, cê fica perdido, cara? Eu tô... Olha aí, Marquinhos, olha aqui, ó. Olha aí, em 1946. Essa Amazonas era dele. De quem que era essa Amazonas? Era sua, né? Era a minha, né? Era a tua, Marquinhos? Era a minha, né? A Amazonas do Marquinhos aqui, cara... Tá do jeito que cê vendeu? Não, ela tá com placa preta. Só isso? Acho que é a única Amazonas em placa preta, acho que é do Brasil. Não, tem outra, tem outra. A do Pedro Louco tá na placa preta. É, aí, Marquinhos. Ô, Marquinhos, tô sentindo uma lágrima escorrendo do olho aí, o que que foi? Você foi buscar no Paraná, cara. Olha o arrependimento. Eu fui buscar no Paraná, eu rodei com ela, acho que 700 quilômetros à noite. Se fudeu. Sem conhecer a moto. Não sei da nada. O Marquinhos quer pegar de volta. E restaurei ela inteira. Já é? Quer? Eu posso mandar ele pra querer? Mas se perguntar pra ele, a primeira pessoa que eu vim falar quando eu fui vender as três motos foi com ele. Foi com ele. Eu queria que ele ficasse com as três motos. Ah, você queria? Eu queria vender as três, que eram duas Caenna e a Amazonas. As Caenna, você ficou com ela também? Não, não. Mas eu sei que ele se arrepende também. Me arrependo. Tudo que eu não comprei, eu me arrependo. O que eu vendi, eu me arrependo pra caralho. Todas elas, naquilo que foi possível, eu consegui restaurar. Só que, infelizmente, a geração antiga tá indo embora. A maioria deles já foi embora. E essa nova geração, além de serem incompetentes, são metidos a artistas, entendeu? Entendeu? Então você paga como se fosse obra de arte. Já aconteceu comigo? O cara fica seis anos com uma moto, entrega uma merda, uma moto mal funcionar. Eu reclamo, o cara fala assim, mas o que você quer com sua moto velha? Tá andando, tá ótimo. Entendeu? Artista. Os artistas. Um motorzão de Índia aqui desmontado. Qual que é a história? O negócio é o seguinte, a Índia, quando os canadenses compraram e resolveram relançar a Índia, eles mandaram pra Magneti Marelli aqui de Hortolândia, esse motor, pros engenheiros da Magneti Marelli, desenvolveram a ignição e a injeção eletrônica. Foi desenvolvido aqui? Foi desenvolvido aqui. Aí quando ele terminou o serviço, etc, e mandou lá pra Índia, foi aprovado, tudo, eles não quiseram levar de volta e deram de presente pro engenheiro que fez essa produção lá na Magneti Marelli. E ele vendeu ela pra mim. Então, a história desse motor é isso. Você vê que é o motor, você pode ver que tá escrito Índia, né? É, originalzinho, tá todo aqui. Caraca. Entendi, já tá inclusive com a parte já adaptada. Toda a parte já adaptada, já funcionou. Quer dizer, essa aqui é a primeira ignição eletrônica da Índia. É, é aí que eles começaram a fabricar, já com a ignição. Que aí a Magneti virou a fornecedora deles. Exatamente, a fornecedora deles, entendeu? Olha que lindo essa aqui, cara. Putz, é uma R75, cara. Olha, olha, a R60 não veio a R9. Putz, querido. As duas, as últimas, né? Nada aqui tá venda, né? Exatamente. Nada aqui tá venda. Eu não penso no que foi investido. Isso aqui não é comércio, isso aqui é um prazer que você tem, né? Exatamente. E pra quem gosta que eu falo, é um prato cheio. Pra quem não gosta, é um monte de ferro velho. É isso mesmo, não vale nada. Pra quem não gosta, vai falar um monte de moto velho aqui, né, mano? Pra gente que gosta, parece que a gente tá na Disney aqui, cara. Essa aqui é uma Mark III, né? Olha, a Ducati Mark III, cara. 350? Nossa Senhora, cara. Isso aí era as motos Ford, velho. Ah, é? Aham. Então, até a BM-1000 corria, as 900 que eu tenho aí, né? Todas elas corriam juntos, né? Só que a Ducati era... Você sabe o que acabou com o Ducati, com todas as motos que corriam na época? As japonesas. As japonesas... Chegou a Yamaha, bicho, entrou a TD2-B1, a TD2-B2, depois as TR, depois as TZ. As TZ, claro! As TZ, o Giannini e a Ducati foram correr na Europa, se filiaram lá ao clube holandês e cada um trouxe uma. O Giannini numa 250 e a Ducati 350. Aí não tinha graça, cara. Nossa, as TZ andavam muito. A gente só se fodiu, velho. Mas os caras tinham que ser bravos, sabe por quê? Essas motos aqui andavam muito, não freavam, né? Tinha que ter coragem, cara. O que? Roupa de segurança, qual que era? Adeus. Ó, sabe qual era o capacete? Era Induma. Era Induma, cara, nossa. Eu perdi um amigo, o Vitorinho Barbulli, com 20 anos. Uma corrida que ele me levava, ele levava minhas motos, que ele tava correndo pelo motocube do Araraquara. E ele tava em quarto lugar. Aí a Yamaha falou pra ele que se ele mantivesse quarto lugar na taça do Centauro, que era três baterias, eles davam quatro ou cinco. Na primeira bateria ele foi muito bem. Chegou na segunda, um trocíssimo, quando a moto começou a falhar, ele ficou lá embaixo. Aí na terceira ele quis largar o pau. Por incrível que pareça, pra mim a curva mais perigosa de Interlagos era a curva do Laranja. Puxava do Laranja, porque eram os idiotas que não, é assim, sem trava, muito forte. Só que a saída dela aí ia puxando, cara. Ela vai começar a jogar no ar e jogar você. E na época, eles tinham construído uma murinha de cimento, a moto saiu, bateu e subiu. Caiu em cima da cabeça dele. O capacete Induma virou... Poeira. Aí ele teve morte cerebral. O pai dele tava em Recife, chamaram o pai dele. A gente foi lá pro Hospital das Crimes pra desligar os aparelhos. Nossa, aí... O clube de arraba. Abrochou tudo junto. Foi uma bosta. Você já entrou no site do Los Conde? Já segue a gente no Instagram, no site, tá no Facebook? A hora é agora, né, Julão? A hora é agora, velho. Entra aí, entra no site nosso lá. Dá uma pesquisada. O site sempre tem texto legal, né, Julão? Sempre tem coisa bacana pra ver. O Instagram nosso também sempre tá com coisa bacana. E se quiser ser louco mesmo e fazer parte da comunidade mais louca, né, Julão? Tá aqui, ó. O QR Code tá aí. Você clica ali, se inscreve no site e junta com a gente aí. Vamos seguir aí que as motos estão mais bonitas que nós dois aqui. Vai lá. Vocês que curtem... É 500 cilindrados. Dirty track, flat track. Essa aqui é raiz, meu. É uma Java aqui. Ano que é mesmo? 1975. 75, cara. Prontinha. Sem marcha, sem freio. Movida nitrometano. E... Cavocando com o tamanho dele. Olha o tamanho da coroa. Cê é louco, cara. Hein? E pedaleira só de um lado. Pedaleira só de um lado, cara. E o outro pé é só fincado na terra, né? Essa Ducati. Esse é o Ducati. Linda, cara. Isso aqui é elite. No tanque... Eu... Eu... Eu falo assim, eu viajo nesse tanque, cara. Que tanque bonito, né? Coisa mais linda, cara. Como é que a gente para pensa isso? Olha, isso aqui, aqui no Brasil, eu não sei como é que chamava lá... É... É Tomazelli. Tomazelli. A gente chamava ele. É o Tomazelli. É... Não. O próximo ainda é o Sistema. Aham. Essa aqui, ó. É Harley Davidson. Você falou que ele não tinha Harley Davidson. Olha! Que que é isso, Paulo? Aqui é uma Harley? É... É... Era o Mack, ó. Era o Mack. Eu lembro... Eu lembro dessa história, mas eu nunca tinha visto. Ah, Harley Davidson, Air Mack. Ela aberta Sprint, né? 50, 1962. Eu lembro dessa história, eu nunca tinha visto uma, cara. Eles venderam a Harley pra... Pra italiana. Aham. Porque a Harley tava fodida. Numa das crises, ó. Exatamente. Aí, resolveram lançar as motos pequenas. Aham. Mas aí, o... O governo americano, quando viu que é... Porque a Harley é um símbolo dos Estados Unidos. Quando viu que ela tava fodida, injetou dinheiro. E aí, eles resolveram recomprar da Itália e... Tiraram da Itália. Quer dizer, a Harley quase foi italiana. Eu vou aproveitar pra agradecer aqui você por ter recebido a gente, cara. Putz, que legal. Ô, gente. Aqui é o lugar do Justiniano. Eu vou avisar. Ele não abre pra visitação pública o espaço particular dele. Então, não adianta. Infelizmente, né, Justiniano? Não. A realidade é a seguinte. Eu não tenho isso pra mim. Uhum. Eu adoro dividir com pessoas que gostam dessa matéria. Então, assim. Se as pessoas gostam e vêm pra apreciar, eu tenho o máximo prazer em receber. Recebe de boa vontade. Eu gosto de dividir o meu prazer com as outras pessoas. Uhum. Pessoas que vêm aqui que não conhecem, não têm interesse nenhum numa coisa dessas, não venham. Porque... É o que já ouviu muitas vezes. Pô, esse cara tem um monte de ferro, velho. Aí, o que ele quer com isso? Eu não quero nada. Não quero dinheiro de ninguém, não quero nada. Eu quero ter o prazer de dividir o meu prazer com as outras pessoas. É, porque é uma satisfação. A gente que vem aqui, pô, é uma viagem no túnel do tempo, gente. Pô, você vê a história do... Não só do... A gente, lógico, enfatizou o motociclismo mais caro. Meu, você vê as coleções que ele tem aqui. Eu que gosto. Tem TV. Tem câmera fotográfica. Cara, tem cada coisa absurda. E o mais gostoso, a cachaça é de graça. É, isso eu garanto. Porque eu tenho uma barriga com 200... Falta de cachaça não vai passar. Por mais que o cara beba, ele nunca vai terminar com a crise. Não vai, não vai, né, cara. E se acabar um pouquinho, repõe. Repõe. Valeu, Justino. Obrigado, viu, cara. Obrigado por receber a gente aqui. Valeu, carinha. Valeu, gente. Prazer. É isso aí, gente. Tá acabando aí mais esse programa. Muito obrigado aí pra você pela audiência, né, Junão? Agradecendo a todo mundo aí. E foi um programa diferente. Essa semana aí vai ter muito mais coisa aí. Beleza? Tem a buzina molhada. Corta, quinta e sexta. A gente vai ver o que a gente vai colocar. Valeu, galera. Até mais aí. Siga Luscones. Tchau. Tchau. Tchau.